Filho, eu tô esperando o seu avô ficar bem, por quê? Ai, parece que ele tá com o coração muito fraquinho e com problema no pulmão. Tadinho, papai, ele não consegue nem respirar, papai. Ele tava com problema de sair. Tuberculose. Tipo isso, papai. Levanta, vovô. Levantou. Ele tá vivo. Bate aqui, vovô, bate aqui, vovô. Toca aqui, vovô, toca aqui. Toca aqui, vovô. Não, não, papai, não, calma, calma. Aí, papai, olha o que você fez com o velho. Vovô? Não! Olha, papai, agora eu vou me vingar. Por quê, papai? É que eu vou virar o Homem-Araia Preto, meu irmão. Não, 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 não. Eu vou virar ele. Eu vou acabar. Brincadeira, filho Tá, olha só O que a gente vai fazer nesse meio de mata agora? Comeu um torcido Te assustou, papai Olha só Eu tô precisando de umas dicas Pra poder me encontrar com a minha namorada Que tá ali Tem uma menina logo ali, olha É isso que eu ia falar, papai O senhor precisa me dar dica É meu primeiro encontro com o Ren Você marcou o encontro, mas você é muito novo pra isso, bebê Você tem que dar um tempo Cara, você... Tá, olha só Você já marcou o encontro, então Bota essa escuta aqui no seu ouvido Caraca, tá cheio de carro Aqui no meio do mato Olha só, eu vou botar uma escuta no seu ouvido E aí eu vou te dando dicas do que fazer Pra você conseguir conquistar a gatinha Tá bom? Só cuidado Só cuidado aí, filho Cuidado pra ela não acabar Achando que você vai beijar ela Não pode beijar Eu acho que não Você é muito novo pra isso Vai, vai, vai Tá bom Fica me analisando, papai Tem que dar pausa ou não precisa? Porque acho que ela já tá vendo ali, né? Acho que ela já tá vendo ali, papai Vai, vai, vai Ué, cadê? Ai, eu acho que eu cheguei Ai, filho Cumprimenta ela Cumprimenta ela agora Beijinho na bochecha Beijinho na bochecha Não, assim não Ai, meu Deus Ah, gracinha Peraí, gracinha Você veio pro encontro Dois beijinhos na bochecha Dois beijinhos Vai Nossa, que perfume cheiroso E que lugar legal que você escolheu pra gente se encontrar Elogia a roupa dela Elogia a roupa dela É bem reservado, né? Sua roupa tem uma cor meio Diferente Rosa Você viu? Você gostou? Adorei, novinha Olha só Eu fiz esse encontro pra gente O que eu falo mais, pai? Papai, que eu falo mais Chega pra ela e pergunta se ela quer assistir o novo filme do Gato de Botas no cinema É, você quer assistir o Gato de Botas... O novo filme do Gato de Botas? De Botas? De Botas? Não, de Botas O Gato de Botas tá no cinema Ai, eu quero muito porque é um filme muito legal Mas a gente chamou pra vir nesse lugar Nesse lugar eu tenho cinema Ah, mas é pra gente aproveitar a vista Filho, desperta a curiosidade dela Leva ela até aquelas pessoas caídas no chão ali Pra vocês descobrirem algum mistério Elas adoram isso Ah, olha aqui Ai, meu Deus Olha o que aconteceu com essas pessoas Ah, que será? Eles estão tomando sol O que é que eu não sei? Ah, eu acho que eles estão descansando Olha lá Papai, eu encontrei um carro lá Um helicóptero Exato O que você tá falando? Olha, tem um helicóptero aqui O helicóptero é pra você impressionar ela E pilotar o helicóptero Olha, eu tenho esse helicóptero aqui Com um piloto particular Ele faz tudo que eu mando Papai Papai Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui E ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao passeio turístico de helicóptero Pela cidade de Sandy Shores Sejam bem-vindos Podem entrar, senhor É o passeio especial romântico Que eu fiz pra gente Pode entrar, senhor Aranha Tem champanhe no banco de trás Tem champanhe? Pode beber, meu pai Sem álcool, sem álcool Aquele que comemora a criança no ano novo Ah, que pediu, papai Pronto Cuidado, papai Você tem medo de altura? Eu tenho medo Lamento informar Eu não sei pilotar o helicóptero Merdei Pera aí, pera aí, pera aí Relaxa Não tem onde bater aqui Parece que tá tudo bem Ah, papai Nós só estávamos se apavorando É Ei, mas ele é seu pai? Não, não Ele é piloto particular Ah, bom Que é meio estranho Em levar o pai Para o encontro, né? Não, só se Levar o pai Para o encontro É coisa de Muito infantil, né? Não, eu sou infantil Parem com isso Não, eu não sou seu pai, não Ele é meu É meu É meu É um piloto Eu sou um piloto E eu tô fantasiado De Homem-Aranha Porque eu sou muito fã Ah, que legal Então leva a gente Pra um lugar divertido Tô levando vocês Pro zoológico Pra vocês virem mais animais É claro Eu quero ver a cobra Não tem cobra no zoológico Como não? Não tem É um animal? Não, cobra não tem Ah Eu gosto de pedir Eu quero ver a aranha, então A aranha? Aham A aranha vai vir Ah, mas que o seu piloto Foi embora, né? Ele foi embora Deixou a gente a só Agora a gente vai Incaçar a aranha Será que ele Me pede legal Nesse zoológico? Pera, pera Vem aqui Nossa, que perfume cheiroso Bem cheiroso Caraca, você só falha isso Olha o cachorro quente Cachorro quente Ah, cachorro quente Dois por dez Dois por dez Um por cinco Dois por dez Ele é carioca Ele tá falando Dois por dez Ué, mas esse não era O seu piloto? Ah, mas ele é Multioso Ah, tá Oi, eu sou o tio Do hot dog É Ele é que nem Aquelas fitas Multioso Você cola Buraco de Panela Cola tudo Cola a boca da mãe Mas olha só Eu vou querer Um x-tudo X-tudo hambúrguer Uma bicha X-tudo X-tudo hambúrguer Hot dog Tem o podrão completo Eu quero o podrão completo Não quero o podrão completo Deixa eu Deixa eu fazer aqui, então Calma aí Ai, mas não, né? Ah Ah Não Não Como é isso, seus otários? Não gosta de podre? Ah, porra 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 Eu só queria me divertir, filho Agora volta ao assunto Fala pra ela Fala pra ela que ela tem olhos lindos E que ela é muito mais do que os olhos podem ver Olha, calma, calma Você tem olhos lindos E os olhos de muito mais que pode ver O quê? Que horror Não, esse encontro tá muito sem graça Eu acho que pra isso Eu quero uma coisa que eu tô aqui pensando nisso É, uma coisa bem mais assim, ó Criança, você não tem idade pra dar bem na boca Ai, papai Ai, papai Eu avisei Eu avisei Volta aqui Não, 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 não Não, não Volta aqui, moleque Vocês não tem idade pra ficar fazendo isso Beberã, tá de castigo Eu vou contar pro seu pai, mocinha Peraí Parece que é a mulher Hulk e o Duende Verde Estão conversando ali na frente Duende, você vai querer todos esses garotos aqui Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito garotos aqui Que eu entreguei pra você Pra eu Pra você poder ficar calado Sobre o meu plano secreto Que tá escondido no banheiro Caramba, galera Parece que a mulher Hulk acabou de comprar oito robôs Humanoides E dar os robôs pro Duende Verde, pessoal Isso é super loucura Duende Você tem certeza que não tem ninguém por aqui, né? Porque eu quero você de boca fechada Se não Ó Toma Eu vou embora daqui Peraí Eu ou tô ficando maluco Ou eu ouvi um papo De que a mulher Hulk tem um segredo guardado no banheiro dela Então hoje a gente vai ter que espionar essa maluca Pra ver o que ela tá guardando no banheiro Ai, caramba, tá Eu vim seguindo aqui A mulher Ela já tá falando Eu tô seguindo aqui a mulher Hulk até o Burger Shot E ela encontrou o Doutor Octopus Vamos ver o que ela vai falar agora Você prefere hambúrguer de carne ou frango? Ah, frango, tá Eu vou pegar um pra gente E depois a gente conversa Galera Comenta aí embaixo Você prefere hambúrguer de carne ou hambúrguer de frango? Eu prefiro de carne É muito mais gostoso Mas o Chicken Nugget também é bom Tá Olha, parece que o Octopus tá sozinho E ela foi apanhar os hambúrgueres dos dois A gente vai ter que espionar essa maluca Porque ela tem algum plano na manga E tá guardado dentro do banheiro dela Olha só Me vejo um duplo carpado com peixe e frango Caramba, ela tá pedindo um hambúrguer super envenenado Isso, pronto Deixa eu pegar aqui na maleta Porque aqui eles me pegam secretamente Ela acabou de comprar uma Family Box Aqui Family Box É Pra matar toda a minha fome Eu adoro isso Ela fala o que eu repito Olha aqui Pronto Eu não sei abrir a porta Meu Deus, é que eu tô boba Aqui Octopus Agora a gente pegou nosso Family Box E a gente pode ir diretamente pra nossa Pra minha casa Na verdade Encontrar o meu segredo Que só eu sei Galera, eu não acredito Eu já descobri um segredo da mulher Hulk Parece que ela tá namorando o doutor Octopus Porque ela tá junto com ele Olha isso Vamos comer esse Family Box juntos Yeah, seu Garrudo Caramba Tá, vamos espioná-la Ela deve tá indo pra casa dela agora Ela bateu Acho que Desculpa Deixa eu levantar a nossa mão Não deve tá enxergando nada Agora vamos embora Vamos segui-la até a casa dela Pra descobrir o segredo de verdade dessa maluca Ah, legal, tá Tô chegando aqui Ela tá vindo Ah, aqui ó Só quero te mostrar O meu plano Casa Verde Amarela Caramba Olha ali, Casa Verde Amarela Ela tá morando aqui na favela agora Eu não sabia Eu achei que ela era rica a mulher Hulk Quebra pra esquerda Aqui Aqui é uma rua bem difícil Pra ninguém achar Ela tá morando na rua secreta da favela Isso, homem Isso, doutor Ela tá me respondendo Aqui, vamos ver Ai, que top Chegamos bem na nossa casa aqui Verde e amarela Porque minha casa, minha vida não funciona Agora vamos comer nosso Family Box Caraca, olha isso Vamos ver Aqui Vem, amor Isso Ela entrou dentro da casa dela Vamos entrar também Pra ver o que eles estão escondendo Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Entrei, entrei Caraca, mané Olhar a casa na favela Que isso, filho Olha só, top Ali, o top está ali Você fica aqui preparando o Family Box Enquanto eu vou olhar pro saguão secreto O saguão secreto Eu achei que o segredo tava no banheiro Mas parece que também tem um saguão Vamos segui-la aqui Que a gente tem que descobrir o segredo dessa louca Caraca, velho Qual será que é o segredo que ela tá escondendo? Eu deixei aberta a porta do top Será que o top está vindo aqui pra fazer uma surpresa? Eu acho que não Volta, volta, volta Volta, volta aranha Pronto, eu vou continuar minha descida Aqui Vou pegar aqui as ferramentas Pra eu poder ir no meu banheiro secreto aqui Essa é uma boa jaula pra eu prender delinquentes E principalmente o Homem-Aranha quando eu encontrar ele Caramba, não, 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 não Deixa eu subir agora Não, eu achei que ele ia descer Aqui, aqui, aqui Ah, peraí Será que o locktop tá mexendo por aqui? Locktop Cadê o locktop? Como é que ela não me viu essa mulher? Galera, a mulher é cega, velho A única forma, ela é cega Ou tá me tirando pra bobo Hummm Você fez o banheiro? Não, ela vai subir no banheiro Eu não quero ver, duvido Tá aqui Como é que ela vai conseguir subir no banheiro? Será que ela já tá no banheiro lá? Vamos subir pra ver se ela não tá parada Era uma parede Aqui, ali ó, viu Aqui, aqui eu tava na sala Tô chegando no meu quarto Aqui Uhul Vou diretamente pro banheiro, sai reto Hummm Será que agora ela tá no banheiro secreto? A gente vai ter que descobrir o segredo dessa louca Olha, ela tá bem ali, ela tá bem ali Caramba, esse é o secreto Eu não quero entrar no banheiro e invadir a privacidade dela Ah, pronto Acabei de fazer cocô E agora eu vou lavar o meu bumbum aqui na água Aqui, vem aqui Deixa eu lavar ele Dessa forma Ah, agora de frente Ah, pronto Lavado Ai, eu tô me assustando com nada Agora sim Essa peste tá bem aqui, né Bebezinho Bebezinho Eu te raptei Pro seu pai nunca saber Porque eu nunca te... Não, pessoal Vai me tirar daqui Cala a boca Eu nunca tive um filho E agora eu peguei você pra cuidar E agora eu vou tomar banho Alguém me ajuda Cala a boca Alguém me ajuda Peraí, parece que é meu filho gritando Será que ela raptou meu filho? Eu vou ter que invadir Aqui Filho Ai, eu sabia a mulher ruim Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Vem com o papai Vem com o papai, filho Vem com o papai Vamos fugir daqui O papai vai te salvar Aquela mulher ruim Que é uma doida Ela simplesmente Ela simplesmente te capturou E achou que ia ficar por isso mesmo Mas nunca que vai ser assim Filho Papai te ama O que que é isso? Toma essa Toma essa Que graça Toma essa Toma essa Toma essa Agora vamos fugir Vamos fugir Vai, vai, filho Vem, filho Vem, filho Vem, vem, vem Sobe na moto, filho Sobe na moto Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Vai, 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 vai Foge, 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 foge Foge, 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 foge Foge, 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 foge Uhul Uhul Yes Ah, papai Eu não vou pagar essa conta Filho, peraí A gente tava comendo o nosso hambúrguer E a Ravena Bruxinha Tá logo ali na esquina Ih, papai Tá pulando, tá pulando, tá pulando Que ela tá fazendo, papai Ela é muito parcureira, filho Ela é barco Ela caiu Ai meu Deus Ela tá toda confusa Ih, ela vai reto pra direção Ih, atropelou ela Eu creio que ela ia seguir na calçada, filho Atropelou ela, papai Peraí, pra onde que ela tá indo? Pai, eu tô confusa Eu não sei o que ela tá fazendo Parece que ela é uma inteligência artificial Parece que ela tá hipnotizada A gente vai ter que espionar a Ravena Ah, vamos espioná-la Custe o que custar Sim, filho Pra onde ela tá indo? Ela não vai pegar carro, não? Ela tá andando a pé Apai, eu quero fazer Cooper Será que ela vai pegar um carro em breve? Ah, talvez Filho, cuidado, cuidado Cuidado pra ela não te ver, papai Ela tá andando mais devagar A cada 10 segundos parece que ela tá andando mais devagar, filho Aqui Ela tá cansando Ela tem fôlego, papai Sim Ela vai estar com aquele homem Ixi, não falou Só ela não, passou reto Papai Ih, ela vai cair ali embaixo Se ela cair ali embaixo, arruinou com tudo É um mistério de tudo que ela faz Olha aí, filho Tem um carro ali na frente Ali, ó Ah, ela foi pegar o carro, papai Tá maluca pra pegar ele Será? Vamos ver Vamos ver Tá uma espontinha esse carro, papai Ih, ela Deu certo Ela tá pegando Tá, tá Pegou Pegou? Espera, espera Papai, papai Corre, corre, corre Corre, corre Deixa ela fugir Desceu, desceu Surtada Ela vai voltar pra aquele lugar lá Papai Ela ficou Cuidado, cuidado Espera, espera Presta atenção Presta atenção Eu só quero saber o que ela tá fazendo Ela procurou a gente ali, você viu? Parece que ela tá suspeitando de alguma coisa Vai, vai, vai Tinha um pouco de carro Vai, vai, vai Quer ver que ela vai parar e voltar? Ó, ó Caraca, gente Olha ali, filha Ela tá voltando pro carro Filha, agora vai Agora vai Presta atenção, presta atenção Entrou, entrou, entrou O cara arrancou a porta Ela ficou bom do lado, filho Saiu Vai voltar pro lugar? Aí não Olha lá, filha Ela voltou, ela voltou Ela voltou Ela voltou Agora vai Parece que agora ela vai Tá indo, tá indo Tá indo Tá indo, tá indo Com o carro todo quebrado É, por isso que tá indo devagar Oxi Oxi Ela tá respeitando os sinais, velho É, ela é bordo, pai Ela é uma boa cidadã de bem, filho, ó Sim, papai Oxi Running in circles Filho, essa espionagem é a espionagem mais realista e mais épica que eu já vi na minha vida Eu tentei uma conclusão Ela foi virar ali pra respeitar as leis Agora ela tá indo pelo lugar certo, ó Claramente, ela é bordo Parou na faixa Parou na faixa, ó Foi cortar, mas viu que não dá Parou Olha, filha Ela tá indo por aqui, ó Ela tá corta a cabela Ela é barbeira, papai Me ferrou Acho que a gente vai ter que dar uma juntinha pra ela Ah! Me ferrei Como é que eu vou seguir ela, essa desgraçada, agora, filho? Ai, papai A gente vai ter que ir direto na casa dela Não, filho A casa dela deve estar Gente, a gente não sabe onde é Por isso que a gente tava seguindo Ah, entendi Ah, é verdade, papai Agora vocês ainda não, papai Onde que tá ela? Deve estar ali em cima, ali Do jeito que ela... Ali! Ali! Ali, 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 ali Nossa, a gente desceu e voltou Ela tá aqui ainda Que benção, ó Ela é toda bugada Ela tá indo pra Hollywood Tá roda, tinha roda, papai Ela trova demais dessa porra Ela é muito Carinha Vamos ver Ela deve morar nesse prédio aí, filho Na esquerda Verdade Ela vai parar ali Ó, tá dando setas caramba Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Vai, eu tô ficando um saco encheio Como é que dá certo nesse jogo? Ah, é L L, cara Faz o L Aqui Parou, parou Eita Parece que ela chegou no seu destino, filho Ela chegou, né? Mas ela não tá conseguindo entender Meu Deus, quase que ela me atropela Deixa eu tentar dar uma juntinha pra ela Ela quer todo curso pra ela Ela quer todo curso pra ela Ah, conseguiu, conseguiu Conseguiu Espiona, espiona Ela vai ficar ali, papai Isso Cansei dessa ma... Papai Ela se escondeu no mato, filho Vamos ter que espionar ela dentro do apartamento Que ela tá entrando ali pro teletransporte dela Filho, você tá vendo isso? O apartamento da Ravena Bruxinha é um apartamento de luxo Deve ser tipo a casa do Scorpion Gamer É sério, papai, ele mora perto de Paraguai Daí ele compra tudo mais barato Ah, que droga, sério? Ele consegue fazer um dropshipping bem barato Porque ele pega tudo barato Eu queria morar perto do Paraguai Igual o Scorpion Gamer E também pegar na cobra do Richard Rasmussen Agora... Ah, papai, aí você pegou pesada Até eu queria pegar a cobra E o cachorro E todos os bichos que ele tem Sim, o Richard Rasmussen é o melhor do Animal Planet Agora vamos simplesmente procurar aqui Ah, olha o pororoca Olha o pororoca Ele faz isso Meu Deus O que você vai fazer? O que você vai fazer, papai? Ela tá dormindo Peraí Essa Ravena não é a Ravena É a Mana A irmã do Scorpion A Mana A Mana Gamer Exato Ela tá tirando um pouquinho de descanso Porque ela tá gravando muitos vídeos pro YouTube Será que o Scorpion tá aqui, papai? Mas tá faltando um YouTuber do nosso multiverso O nosso amigo de verdade O Maurício Moura Papai, ele merece uma música, né? Toca uma música pra ele aí O Maurício merece mesmo Porque ele é o único que é simpático Quer dizer, ele é muito simpático Os outros também Agora vamos lá Yeah, yeah, yeah Yeah, Maurício Moura é demais Maurício, Maurício, Maurício Moura é Eu te amo, Mau Mau E o Maurício é da hora E conta figurinha de copa Yeah, yeah Às três da manhã Ele abre um pacote Yeah, yeah, yeah É viu? O termócio não vai lá na sua casa Cuidado Mau Mau Você vai se damar Se continua abrindo Figura da Copa Às três da manhã Mau Mau Tá, para aí com essa bobeira Ela não acordou com essa musicazinha toda E ela tá dormindo de olhos abertos Gostou, né? Filho, tá com uma bomba pra ver se a Ravena Bruxinha Finalmente acorda O que é isso? É uma bomba O que eu vou fazer com ela? Vou jogar no seu closet Pessoal Pessoal Puxa Ela realmente acordou Não Papai Caraca Eu não podia deixar ela enfeitiçar mais pessoas Eu tive que bater na cabeça dela pra ela voltar a ser normal E agora que ela tá aqui deitada Ela já tá normal Porque ela é muito preguiçosa Afinal Ela é baiana Obrigado, pessoal Eu amo todos vocês Até a próxima brincadeirinha E tchau Não me soja, Nene Que vocês tenham dado muita risada Carregalhada Quebrou isso aqui Vamos ter que descer Então, minhas senhoras Isso que eu tava falando pra vocês Isso aqui é o observatório Tá vendo? Aí aqui, ó É o Cristo Redentor atrás dele ali E ali é o observatório Onde você vai poder pegar os seus instrumentos Lentes Com lentes e tudo mais E visualizar vários astros E vários planetas Super incríveis Entendeu? Então agora as senhoras podem ficar aí Tirar as fotos da senhora Fazer o que vocês quiserem O que ele tá falando? A melhor aranha Oi, mulher aranha Calma aí Eu tô sendo um guia turístico das tias aqui Ai, meu Deus do céu O que você tá falando com essas garotas Sem minha permissão? Elas já são da terceira idade, amor Olha, eu só tava ajudando elas Como guia turístico Você é acostumado com velhas Você tem a tia Ney Exato Por isso que eu lido bem com as velhas Que nojo, amor Ai, amor Foi uma coisinha que eu comi ontem Sabe? Eu fui num japa E sei lá Eita Calma aí Deixa eu botar nas suas costas Pra ver se você vomita Aqui, ó Vê Pronto, melhorou Obrigado, meu amor Eu adoro você ser meio cavalão assim Vou te levar pra um passeio agora Pra um encontro romântico Você aceita? É claro, meu amor Tem que ser no carro vermelho Porque eu não ando em carro preto Mas o carro vermelho é o meu carro Você sabe disso Por que você tem que quebrar o vidro Pra poder entrar nele? Não, porque tava muito calor aqui dentro E eu já gosto de arejar desde longe Eu vou quebrar o meu também Porque eu tô com calor, amor Eu gosto de lugar arejado, peraí Achei que você ia falar outra coisa Ai, ai Aleijado Aqui, vamos pegar aqui Eu gosto também Aqui Cuidado ali, miado Ai, meu Deus Amor, a gente não pode fazer off-road com esse carro Claro que pode Eu vou te levar pro topo da montanha Pra gente ver uma vista dos montes dos Alpes, ó Hum, adoro Vai ser uma sensação incrível Que eu nunca tinha A gente poderia caçar a onça daqui, amor Ai Vamos caçar o... 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 O lince Será que aqui tem lince? Amor, eu acho que aqui não tem lince Aqui só tem uma coisa Curo pira Curo? O curo que anda de costa E parece que tá de frente O curo pira vem pra frente Exatamente Esse curo mesmo Que quando as novinhas olham As novinhas pira Ai Tá, eu tô querendo ver esse curo Tá, então vamos procurar ele, ó Tem que ir Com cuidado, ó Curo Uhul Eu vou baixar a mão Anda pra trás Vinda que não vai pra frente Invejoso Olha o viado Olha o viado Olha o viado Cadê, cadê, cadê Um alce Olha o alce Cadê o alce? Ali, ó Ali o alce Meu Deus Ele desmaiou Tá Ele desmaiou A gente pode comer aqui Aquilo ali vai servir como uma armadilha pro curo É verdade Será que o curo vai aparecer ali? Eu acho que vai Vou ficar aqui esperando Ele vai aparecer ali na frente Do rock Aqui, ó Vai aparecer ali na frente Ali, ó Vamos ver se o curo vai aparecer ali Ah Olha Amor, você tá olhando também? Eu tô expectando Aham Oxi, calma aí Um minuto Galera, eu jurava, pessoal Tinha um tocado a campanha aqui da minha casa Eu fui lá ver mais nada Ou seja Olha ali O curo Meu Deus É o curo pira Eu quero esse curo pra mim Vamos lá, amor Desce, desce, desce Ai, meu Deus Você caiu todo o esticamboliano Ele veio atrás do alce Cuidado, ele é muito forte Ele pode ser agressivo Se a gente chegar muito perto Entendeu? Tá, então vamos chegar perto, né? É Pode ser um fightpad Se a gente chegar perto Amor Como que fica a minha gravação? Ah, não sabia Ah, mas aí, amor Desculpa, amor Eu tô brincando, amor Nossa, ele tá pedendo, olha Para de falar esse pé dele Ele não tá ouvindo, não Olha, ele tá gostando pra caramba do curo É, olha o curo É ele mesmo, o curo Mas o pé dele tá pra frente Ah, ele consertou o pé, ó Ele amarrou o negócio do pé ali, tá vendo? Ah Ah, ele tem força de mulher Ah Ele tá me pegando Não, não, amor Me protege, socorro Sai daqui, machista Sai, curo Agora que eu vou ter você Eu tô com o curo Ele é muito forte Olha o tamanho dos muxos Meu Deus Pronto, já foi Caraca, amor Não adianta nada Tomar bomba e ficar assim Fracote Olha o alce Agora a gente pode comer o alce Sim, amor Mas agora eu vou ter Um trabalho pra fazer Ih, tô recebendo uma ligação Alô Ok Beleza, tô indo aí Aham Tá, vou deixar minha mulher lá em casa Tô indo aí Ok, ótimo, tchau Valeu Pronto, vou ter que deixar em casa, amor Vambora Vamos, vamos, vamos Tem que resolver uns problemas Com os vingadores E olha só Espero que você não faça nada De estranho lá em casa Ah, quem sabe levar o curo pra casa Ah, ó Amor Quê? Amor Pelo amor de Deus Ele tá morto, amor Eu posso levar ele pra poder enterrar Ah, então tá Depois você vê isso Mas acho que não precisa não Ele já tá ali no meio do mato Já, já vai O surubu vai comer Exato Surubu, surubu Ah, que a nossa casa Ah, que a nossa casa é pra cá, né amor Ah, que a nossa casa é pra cá, né amor? Ah, amor O seu caminho Voa Meu Deus do céu Um pedaço Periquita voa Yeah Quem vai querer? A minha periquita A minha periquita A minha periquita Ai, ai Eu adoro a Juliana Bond Ela é mó Aqui Uou O que você tá falando, amor? Que ela é gorda Ah, entendi Aí sim Aquela horrorosa Gostosa Você saiu Ai, ai Vamos lá então Vamos pra casa Yeah É, galera Parece que esses Homem-Aranha e a Mulher-Aranha estão um pouco loucos, né? Mas eu acho que eles são os super-heróis modernos brasileiros Uhuuu Ah Pequete, amor Olha o que você fez Chegamos, amor A casa tá ali, ó Você vai andando pra lá Enquanto isso eu vou até os Vingadores Tchau Ah, me deixou sozinha Galera, eu acho que o Homem-Aranha fez isso, ó Mas ele já se escondeu no meio da moita E ele vai até a casa dele Pra investigar Sobre o que a Mulher-Aranha anda fazendo Quando ele está longe Ele é um macho Olha, ela já pegou um helicóptero Ele é um tanto quanto evasivo, galera Ele é tóxico, né? Ele tá duvidando da sua própria namorada Porque ele não confia nela Ela já deve ter traído ele várias vezes, né? Por isso que ele não confia nela Normalmente é assim que acontece E agora Bora dar uma olhada pra ver o que ele vai fazer ali Investigando e espionando Dessa Mulher Ah, o que que será que Essa Mulher está fazendo um helicóptero? Ih, ah! Olha, ela vai pular Ela pulou Ai, meu Deus, não, 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 não Ai, quebrou o helicóptero Será que ela tá indo pra casa? Eu tenho que ir me esconder Ela não pode ver eu entrando aqui Ela tá ali, ela tá ali Fica aqui, fica aqui Ih, ah! Tô chegando em casa Com o meu camaro Amare... Nossa Senhora! Ai, meu Deus do céu Por que ele fez isso? Nossa, os bombeiros voaram Tudo do caminho de bombeiro Meu Deus Então agora eu cheguei em casa com esse camaro aqui Graças a Deus o amigo Ela foi ver o Vingador Aqui, ela tá achando que eu fui ver o filme Ela é burra ainda Eu sou do Vingador Aqui Ai, ai Ah, ela tá ali Deixa eu ir aqui O que você vai que ela tá fazendo? Tô muito feliz Porque eu vi o Curo hoje Hum, deixa eu subir no banheiro Estranho, ela gostou do Curupira Hum, vou subir Ah! Pera aí É o Johnson aqui dentro Eu escutei uma voz aqui Quer saber? Caramba, ela não tá me vendo Pronto É isso Nossa, ela tá levando Corre, corre Corre Eu vou subir a escada pra eu tá... Ai, tá mal Mentidamente, ela tá me expectando Aqui Deixa eu... Tem essa gran granada aqui Não, não, não Isso, seu dedo, tido O Homem-Aranha vai ter que consertar tudo Porque ele me deixa sozinha aqui Hã? Voltrona? Aqui eu vou tomar banho, né? Galera, ela quase viu o Homem-Aranha Aqui Espionar ela, né? Eu já avisei pra ela dez vezes Se não pode tomar banho no chuveiro ali Porque o chuveiro tá quebrado Se ela tomar banho Ela vai ferrar com a bomba Vai dar ar E aí vai dar uma treta do caramba Não acredito que ela vai me desobedecer Eu vou tomar banho Eu tô vendo tudo Você tá tomando banho no chuveiro quebrado Você tá me vendo? Você não ia ver, obrigada O chuveiro vai quebrar Não, não, não Eu sou mentirosa Eu quero terminar com você Não, não, não Gente, olha ali Parece que o Homem-Aranha Tá espionando o seu filho E a mulher Hulk Eles estão com duas motos E ele tá atrás do ônibus da prisão Que eu acho que eles acabaram de escapar de lá Vamos ver o que tá rolando Ah, oitinha Caraca, bebê Você tá animado O que tem pra ouvir? Com certeza Olha, acabamos de sair da prisão Eu sou o líder do nosso grupo E esses dois caras têm uma moto bonita Eu acho que a gente poderia... O que é isso? Não sei O que significa isso, bebê? Acho que... Tipo, pegar pra gente Emprestado Bebê, muito bom Muito bom Olha, pode ver Eu vou carregar o fim Do sigilo Meu Deus, gente Parece que eles acabaram de roubar as motos dos caras Eles estão indo embora Peraí, cuidado Não pode ver Eles estão ralando daqui Olha isso Eles foram embora Que doideira Tá, eu acho que é meia hora Eu tenho que pegar esse caminhão aqui O Homem-Aranha tem que espionar as manobras de moto dessas... Olha, eles estão ali, ó Olha só, bebê A gente precisa fazer manobras com essas motos Porque elas são muito potentes Será que você consegue? Tia Eu sou muito maléfico e eu sei fazer manobras Queria, eu vou dar uma ré bem pra cá Será que eu não bato em lugar nenhum Opa Aqui, tia Olha a manobra que eu vim fazer Uhul Meu Deus, eles estão fazendo um monte de manobra muito ruim Tá, beleza Vamos ver o que vai rolar então Se eles vão conseguir fazer umas manobras legais nesse vídeo Tá, parece que eles chegaram aqui em uma construção E estão fazendo um monte de manobra aqui em cima Olha isso Vamos lançar um desafio Eu quero ver quem vai fazer as menores manobras Pera aí A gente não pode estragar a moto porque ela vale muito Tudo bem Primeira manobra, a gente vai ter que pular esse saco de cimento Olha só, tia, como que faz Olha, quer ver? Quero ver, vai Ah, tia Eu vou, bebê Olha, olha o que eu vou fazer Fica vendo Caramba, o bebê não é muito ruim de manobra Ele simplesmente bateu no saco que eu tava escondido Vai, Chihook Agora fica vendo, fica vendo Aqui Uhul Pera aí, pera aí Agora vai Não, cuidado Ela caiu Cara, parece que a moto da mulher Hulk caiu lá embaixo O bebê aranha tá indo lá pra ajudar ela Vamos lá ver Meu Deus do céu, ela tá passando muito mal E cadê o bebê aranha? Tá parado ali Quer dizer, ele tá indo ver ela Vamos ver Ele vai socorrer a mulher Tia Bebê Tira essa moto do meu rosto, bebê Tira a moto de rosto Mal sabe andar de moto essa garota Tia, você tem que aprender a andar de moto Agora eu vou fazer aqui, ó Uma flexão de respiração Gente, pera aí Parece que o Homem-Aranha tá indo até lá Pera aí, o que ele vai fazer? Pera, ele vai Ele umbo a moto deles? Não, não, não Meu Deus Meu Deus, o Homem-Aranha roubou a moto deles Ele tá saindo numa super perseguição Que loucura Vocês tão gritando E tão atrás do Homem-Aranha Não, vai aqui Deu ladrão Que isso, Homem-Aranha Eu fiz uma super manobra e voou Uou, ele caiu Ai, que isso Caiu o Homem-Aranha Olha só, ele caiu Eu não acredito que o Homem-Aranha está roubando Mas ele é o homem Eu não acredito que o meu papai está roubando Eu sabia o que eu vou fazer com ele, tia O que você vai fazer? Mas espera A gente precisa Ah, o Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha Meu Deus Antes que o Homem-Aranha Fazer alguma coisa O Homem-Aranha simplesmente levantou E saiu correndo E o Homem-Aranha Atacando um monte de granada Mas parece que o Homem-Aranha Conseguiu escapar e se esconder Tia Eu gostei disso Mas pelo menos nós temos as nossas motos Ah, é verdade A gente conseguiu recuperar Olha só O seu pai tá muito danadinho Por que ele tá fazendo essas coisas? Eu não sei O papai que dava de herói Comigo não, papai Eu estou ficando brabo Ai, ai Tá mandando um sol na minha moto, tia Cara, parece Cara, parece Cara, parece que esses dois vieram pra praia descansar E a moto deles tá dando sopa Será que eles vão fazer algumas manobras por aqui? Tia, você vai pegar uma marraquinha ou vai fazer uma manobra? Eu acho que eu não sei o que você acha Acho que eu vou tomar uma marraquinha, né? Eu tô muito brabo Não, marraquinha não, tia Vamos fazer uma manobra Ai, tá fome então Vamos então Yeah Olha só uma roupa aqui Olha aqui Yeah Que bom, bebê Ah, peraí Por um momento, um instante Parece que eu vi meu papai Ah, você nem brinca com isso Ah, não é Olha um barco Eu vou ver o que tem nesse barco Eu sou burro Ei, peraí Eu vou com você Legal, é a melhor chance do Homem-Aranha roubar as motos Pera, ele já tá indo Ele tá indo devagarinho, abaixado Olha isso Homem-Aranha tá indo roubar a moto Escondido E, peraí Ele vai tacar uma bomba na outra E vai roubar essa Meu Deus Que altura Nossa, ele é muito boa Ele estudou as duas motos E ele tá saindo correndo agora desses dois Pega ele, bebê Pega Ih, puta Que melhor Eu vou pegar ele Que melhor Eu vou pegar o meu tal Corre Ele fugiu Eu vou dar aqui Cara, depois de todo aquele fuzul Parece que eles compraram motos novas Olha só Eu quero a vermelha E a laranja também Hum, vermelha Fica demais Ei, bebê aranha Ei, mulher Hulk Olha só Agora eu resolvi começar a falar Vamos fazer manobra todo mundo junto agora Papai, viva o amor, né? Eu tô na minha garupa Tô com saudade Vai na minha garupa, filho Uhul Olha isso Olha isso Mulher Hulk Me acompanha aqui Eu consigo Oi, filho Oi, filho Fala A mulher Hulk na cadeia Ela é mó gatinha Se eu podia dar um jeito de beijar ela, papai Será que dá certo, filho? Ela é muito gata Será que eu conseguiria namorar com ela pra sempre? Ela é solteira Ela é solteira Ela é solteira? Calma, vamos voltar até a concessionária E o papai quer ver se ele tem mais chance com a mulher Hulk Sim, papai Eu acho que tem Eu descolo pra você Eu adoro com a moto Desenrola lá pra mim, então Fica dela Mulher Hulk Tô aqui na concessionária Ai, achei que eu Mulher Hulk Ai, eu fui muito longe Eu não consigo mais fazer manobras que nem você E aí, bebê Tá de bobeirinha? Por aí? Tá de bobeirinha? Cadê o bebê? Não, não, não Deixa eu deixar os tubinhos Eu vou cuidar da moto É, bebê Tô falando contigo, meu amor Ah, você falou bebê? Mas o outro tá te chamando de... Ele tá te chamando de... E aí, quer me dar um beijo? Um beijo? O Homem-Aranha é o ladrão de moto Nunca sai daqui Ladrão de moto Beijo, meu pai Droga, eu sou um fracassado, filho Eu não consigo ganhar um beijo da mulher Hulk Que é a minha cruz suprema pra sempre Filho, eu não tô acreditando Que eu tô me emocionada Ai, você é maravilhoso Que isso, ela atropelou o meu filho Ai, filho, que droga Eu vou ter que te levar pro hospital Mas ainda bem que a gente tá no jogo de videogame Tem nada a ver com a vida real É, tem que ter um game E nada de vocês Porque eu sou super Sim, eu posso bater o que eu quiser Que não vai dar nada Mas, gente Deixa o seu joinha Se inscreve Até a próxima aventura do seu amigo Spider-Man Ah, não, mulher Hulk me deu o teu atropelamento Valeu, gente Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco E agora bora voltar pra esse vídeo